Uma guerra contra o tráfico de drogas, um mercado que destrói milhões de vidas. Logo cedo, presos foram trazidos para a sede da Polícia Federal de Uberlândia. Depois de 10 meses de investigação, o grupo de combate identificou 58 homens e mulheres com funções de liderança, cabeças de uma organização criminosa agindo em Uberlândia e região. As investigações apontaram um núcleo de forte comércio ilegal de drogas e associação ao tráfico de drogas nas regiões dos bairros Luizote de Freitas, Lagoinha, Santa Rosa, Residencial e Integração. Cerca de 300 policiais, federais, civis, militares e penais saíram em cumprimento a 96 mandados que foram expedidos pela Quarta Vara Criminal de Uberlândia, 58 de prisão preventiva e 38 de busca e apreensão. A Operação Perversos acontece em outros 12 municípios mineiros, entre eles Varginha, Uberaba, Três Corações. Os mandados judiciais foram cumpridos em vários endereços em Uberlândia, inclusive uma mulher grávida estava em um desses endereços, ela que também é alvo da Operação Perversos. Os mandados também foram cumpridos em unidades prisionais, no caso de Uberlândia, no presídio Jaci de Assis. Até o final da manhã, 43 pessoas tinham sido presas, entre elas, quatro mulheres. Uma advogada, que está grávida. Ocorreu a prisão de uma advogada, ela já estava em cumprimento de pena. A princípio da informação que eu tenho, ela estava em monitoramento eletrônico, cumprindo pena. A princípio, um homicídio cometido na cidade de Montes Claros. Ela tinha domicílio declarado aqui em Uberlândia e cumpria sua pena aqui, mediante monitoramento eletrônico. A princípio foram dois mandados de prisão cumpridos. O fio da meada da operação foram levantamentos do serviço de inteligência das polícias na rotina de apreensões e prisões no mundo do tráfico e denúncias. Todo esse trabalho de acompanhamento dos levantamentos, a polícia militar participa, inclusive com o policial militar efetivo dentro da FICO. E o que contribui com a nossa atividade é o fato da gente ter as viaturas, fazendo patrulhamento preventivo e ostensivo, principalmente nessas regiões onde foram cumpridos os mandados de prisão e de busca e apreensão. O que acaba facilitando essa capilaridade que nós temos, essa facilidade de acesso a esses locais. Dentro do conjunto dos alvos, tinham alguns que realmente são conhecidos pelos policiais militares e que já têm algumas passagens, como a gente cita aí. Então, tem alguns ali que realmente são conhecidos e já são atuantes já há um certo tempo aqui na cidade. E, com certeza, essa atuação vai contribuir bastante com a prevenção criminal na cidade. Porque essa atuação conjunta entre as forças, esse trabalho conjunto, igual o doutor Marcos Tadeu gosta muito de mencionar, essa união que nós temos aqui em Uberlândia, então, isso contribui efetivamente com o combate à criminalidade em Uberlândia. Hoje, no final da manhã, os presos já foram levados para o presídio de Assis, onde mandados também foram cumpridos, como em outras oito unidades prisionais da região, alvos já presos ligados ao tráfico e todos a facção criminosa com atuação no Brasil e no exterior. A posição geográfica coloca Uberlândia na chamada Rota Caipira do Tráfico e o grupo de trabalho das forças de segurança tem na mira criminosos em posição de comando com o objetivo de desarticular as ações. O objetivo principal era o que? Tirar de circulação, através de prisões preventivas, ou seja, mandados de prisão, medidas cautelares, pessoais, aquelas pessoas que tinham um poder de mando dentro da organização. Pessoas essas que influenciavam, que tinham, por assim dizer, o domínio do fato no que lhes competiu para a decisão dos rumos dessa investigação. Quando nós atacamos esse tipo de organização com esse tipo de alvo, nós minamos toda a cadeia de comando deles. Na região aqui do Triângulo Mineiro, extremamente importante, a localização da FICO aqui é fundamental a gente manter essa força-tarefa. Realmente ela tem uma importância e uma atuação muito significante aqui para nós. Então, além das instituições, cada uma agindo de acordo com as suas atribuições, é importante a gente manter a que não foi à toa, que ela foi inaugurada. E assim, a ideia é mantê-la aqui com certeza. A gente precisa, é uma localização estratégica aqui em Minas. No cumprimento dos mandados, foram apreendidos munições, drogas, computadores e vários documentos. Com a deflagração da operação, agora vão ser analisadas as apreensões, os documentos que foram apreendidos, né? E também serão ouvidos, posteriormente, os presos, para dar continuidade ao inquérito policial, que depois será, assim que é analisado tudo, será relatado e apresentado para que seja oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho